Bem vindos a oitava edição do relatos ao redor da fogueira virtual a partir de agora passamos a ouvir histórias contadas por quem experienciou algum fato sobrenatural ou trazem memórias de seus entes queridos coloque seus sonhos de ouvidos procure um lugar confortável junto à fogueira e sente-se conosco para ouvir os relatos o ser na escuridão este fato aconteceu no ano de 2018 quando eu minha família e uns amigos alugamos uma casa de praia e fomos visitar o litoral do Piauí como era nossa primeira vez ali estávamos muito animados a casa era grande confortável mobiliada e podíamos fazer nossas refeições lá caso quiséssemos cozinhar ou também poderíamos sair para comer fora acabamos revezando no primeiro dia saímos cedo fomos conhecer algumas praias ali praia do arrombado peito de moça atalaia pedra do sal foi bem divertido comemos brincamos nadamos à tardinha voltamos para casa fizemos um churrasco que foi até tarde eu particularmente não tomo bebida alcoólica mas a maioria do pessoal que estava conosco tomavam né e isso foi noite adentro em determinado momento por volta de 22 horas mais ou menos eu já estava cansada e falei que iria dormir meu marido ficou ainda bebendo e minhas duas filhas também se retiraram para dormirem elas duas dormiriam em um quarto eu e meu marido em outro e o restante do pessoal nos outros quartos a casa tinha cinco quartos eu não gosto de dormir no escuro total então eu deixei a janela do quarto aberta para entrar a luminosidade do poste que ficava bem perto do quarto que eu fui dormir tranquei a porta e pedi para meu marido que quando ele fosse dormir não fechasse a janela só que quando deu de madrugada estava em um sono profundo quando fui acordada com um grito estridente foi um grito diferente como se o grito fosse dado dentro da minha cabeça é estranho mas foi assim que me pareceu e a voz que gritava era semelhante a de Bianca minha filha mais velha eu acordei com susto quando abri os olhos eu vi bem ao meu lado na cama como se estivesse se levantando um ser humanoide que era mais escuro que o escuro do quarto e para meu espanto a janela estava fechada e o quarto totalmente escuro e eu vi aquela criatura saindo de perto de mim me olhando e andando devagar de costas e me olhando fixamente foi tudo muito rápido eu muito nervosa balancei meu marido que ainda dormia e chamei por ele Antônio, Antônio ele acordou e eu só consegui dizer Bianca ele levantou de um pulo da cama abriu a porta do quarto e saiu correndo direto para o quarto das meninas não demorou muito e ele voltou mas tranquilo e então ele disse tá tudo bem lá, elas estão dormindo ele veio e deitou na cama só que eu mudei de lugar com ele fui para perto da parede e ele ficou no lugar que eu estava deitada que era da parte livre da cama eu não consegui explicar o que havia acontecido para ele pois eu ainda estava em choque eu rezei um pouco e consegui dormir novamente só que quando deu mais tarde meu marido que estava dormindo no lugar que eu dormia antes começou a ter pesadelos se remexendo todo na cama balbuciando até que ele acordou assustado eu perguntei a ele o que havia acontecido mas ele não quis me dizer mas nem precisou deve ter sido aquele ser que entrou na cabeça dele como fez comigo o que era aquilo eu não tenho como saber mas eu vi nitidamente ele um pouco abaixado perto de minha cabeça uma silhueta de um homem muito escura mais escura que o escuro do próprio quarto ele gritou no meu ouvido e o grito ecoou na minha mente e quando eu acordei ele ficou me encarando olhando para mim e se afastando de costas meu coração disparou e eu fiquei quase que paralisada quando aquela criatura foi se afastando foi muito assustador olá Ellen mais uma vez um prazer enorme estar aqui participando do teu canal vivenciando experiências tanto com você quanto com seus inscritos e prazer enorme compartilhar essas coisas essas experiências com você ou com vocês então meu nome é Júlio como você já sabe já tive outras participações diversas no seu canal e essa é uma experiência nova que eu vou contar e que ela possa servir de alento de inspiração porque não é uma experiência que vai causar medo em ninguém não mas é um fato sobrenatural vivido por mim foi uma experiência que eu guardo até os dias de hoje então vamos a ela era o ano de 83 Ellen passávamos um momento difícil onde houve a separação dos meus pais então assim que acabamos de nos mudar antes da mudança eu recebi de presente um cachorrinho um vira-lata misturado com piquinês muito bonitinho ele não cresceu muito era gordinho fofinho era meu companheiro então quando nos mudamos para esse sítio foi antes de eu ter aquela experiência que eu compartilhei com você do encontro com o lobisomem nesse sítio então antes o lobisomem foi posterior a esse a esse acontecimento tá então esse acontecimento que eu vou contar agora foi antes da experiência com o lobisomem então o que ocorre é éramos companheiros inseparáveis então nesse sítio eu tinha um morro que dava contato com outro morro com mais outro com mais outro que chegava-se a Avenida Brasil aqui no Rio de Janeiro no bairro de Palmares mas eu morava no bairro de Paciência então esse morro era um morro totalmente gramado e cheio de pés de alecrim milhares de pés de alecrim tanto que de manhã quando abria-se a porta da da cozinha entrava aquele cheiro inesquecível que me traz boas lembranças já que eu sou muito saudosista aquele cheiro de alecrim misturado com grama ou seja uma experiência uma fase sofrida minha mas indescritível porque marcou como marca música quando marca eventos quando marca coisa que você sente cheiro aroma e essas coisas mais então era muito bom então ele corria comigo lá em cima a gente saia do outro lado nas minhas férias ele ficava inseparável de mim ficava me esperando ao pé da subida do sítio que sabia parece que tinha relógio parece que sabia a hora que que nós chegávamos enfim era um era um companheiro inseparável realmente só que paralelo a essa situação aconteceu uma coisa que até hoje eu não consegui entender foi uma coisa inusitada uma coisa não programada onde as minhas irmãs saíram para a escola e quando elas voltaram já que eu chegava primeiro eu escutei elas conversando no caminho que dava para casa onde passava do lado onde ficavam as cabras onde ficava o chiqueiro dos porcos tinha muito peru tinha muito galinha pato então quando elas vinham eu escutei um barulho de algo sendo arrastado era um barulho de plástico batendo e elas rindo aí eu estava vendo sessão da tarde não esquentei muita cabeça com isso elas entraram e eu perguntei se eu estou fazendo algum barulho estranho aí ela falou vai lá fora e vê o que está acontecendo eu fui levantei e fui qual não foi minha surpresa Ellen quando eu deparei na porta da cozinha um cão preto enorme com orelhas pequenas o focinho bem alongado e tinha uma mancha branca no peito ele tinha uma coleira tinha uma corrente e essa corrente estava arrastando um tipo de balde tipo aqueles baldes de material de construção de virar e transportar concreto ele abonou o cotoco de rabo que ele tinha que já que era cortado do rabo não parecia agressivo ou seja estava num tom assim de aparência bem amistosa apesar de ter os olhos bem verdes olhos verdes mesmo e bem profundo e ele olhava a gente dentro do olho não maltratei fui lá fiz um carinho nele e botei ele para descer só que ele não desceu ele subiu de novo e ficou lá que não foi mais embora alimentamos damos água e ele sempre se sentava na esquina da casa tinha um batente de concreto ele sempre sentava ali com as patas cruzadas olhando para algum lugar longe já que era no alto então você tinha uma visão panorâmica da cidade e como consequência disso ele foi adotado então era muito brabo muito territorial ou seja pessoas que ele não conhecia ele não permitia subir ou passar já que o lugar do sítio era passagem entre bairros entre a Vila Genia e a Vila Alzira e o sítio ficava exatamente no alto e no meio então você tinha acesso a rua 18 que era a rua bem alta da Vila Alzira e a rua Lauro Carvalho na entrada do sítio na parte por baixo lá do direito então notava-se claramente que era um cão de alguém porque era bem tratado veio com aquele balde com aquela corrente aquela coleira mas não se entendia porque ele não voltava para a casa dele parece que era mandado mesmo uma coisa estranha só que isso trouxe um problema caseiro doméstico ou seja o meu cachorro misturado o Pompom ele não suportava a presença desse cachorro que nós chamávamos de Shake então era uma briga quase que sempre por território porém o Pompom sempre levava a pior por quê? porque era pequeno e o outro era de porte grande um cachorro enorme então vários conflitos haviam então volta e meia a gente tinha que separar a briga dos cachorros só que a minha falecida avó que morreria nesse mesmo ano aliás no ano anterior aliás um ano depois de 84 minha avó tinha um apego muito grande com o Pompom e ela não tolerava o Shake achando que Shake ele invasou aquela coisa toda e como consequência o que ela fez de uma maneira bem quieta ela colocou veneno para o Shake comer só que não foi Shake que comeu o veneno foi o Pompom então o Pompom passou mal nós nunca imaginávamos que fosse veneno pensávamos que fosse alguma doença ele vomitava muito e dois dias depois que ele comeu esse veneno ele desapareceu literalmente e com o desaparecimento dele meu coração foi junto você não tem noção de como eu sofria a falta desse cãozinho mas Shake estava lá sempre presente sempre amigo sempre próximo sempre respeitador ele não entrava dentro de casa só quando era convidado não passava da porta era vigilante tomava sempre conta do quintal mas meu coração estava vazio sentindo a falta do Pompom e a Vila Alzira uns dois ou três anos antes ela tinha sofrido um processo de despejo de quem não pagava as prestações então tinha muita casa abandonada casas boas de classe baixa baixa média com dois quartos sala cozinha banheiro copo casas completas que não tinha como ser invadida porque tinha segurança colocaram a guarda inteira para tomar conta de todo o bairro então digamos que eu não acho que ela de 100% 40% estava ocupada e 60% estavam vazia e eu procurava Pompom em tudo que era lugar e não achava o pobre do cãozinho passaram exatamente sete dias eu cheguei da escola e uma das irmãs não tinha ido à escola esse dia era minha irmã Denise minha irmã do meio e ela foi me receber nós chamávamos de no pé do morro onde começava a escadaria para subir final da Laura Carvalho para a subida do sítio e a Denise ao me ver estava radiante muito alegre muito feliz e veio logo a notícia Pompom voltou olha eu só não joguei o material no meio do caminho porque ia dar trabalho para buscar depois mas eu subi o mais rápido que pude ele me recebeu na porta da cozinha muito abatido muito triste o olho estava muito opaco mas retribuiu a minha alegria me abraçou me lambeu bastante mas eu sentia que tinha algo errado naquele tempo não tinha essa tecnologia de hoje a gente procurar veterinário e fazer um diagnóstico ele ficou três dias mas ficou três dias definhando até que meu irmão mais novo foi brincar com ele e ele mordeu o lóbulo da orelha do meu irmão então o pessoal achou por bem vacinar o meu irmão porque não sabia que era o tipo de de enfermidade que ele tinha porque minha avó até então estava quieta ela morava na casa ao lado ela estava muito quieta observando a situação e nós nunca imaginávamos que o motivo pelo qual ele estava doente seria aquilo enfim levamos meu irmão ao médico foi medicado tomou sete injeções por sete dias no posto de saúde aqui próximo e uma madrugada ele começou a uivar o pompom e Sheik ficou ao lado dele o tempo todo por que que pareça quando ele voltou dessa recém desaparecimento eles ficaram próximos não eram amigos mas se toleravam e Sheik acompanhando e foi duro na madrugada ouviu os uivos de morte dele os gritos de morte aquilo cortava o coração mas eu já estava mais conformado porque na minha cabeça haveria um descanso e numa manhã quando nós levantamos eu fui vê-lo já que ele não tinha mais gritado durante a noite e encontrei-o morto aí subi com o corpo dele na área onde nós corríamos no morro lá em Tuzalicrins e enterrei ele enterrei-o ali chorei muito tá e dias depois eu vi a pata dele para fora da sepultura e o Sheik me chamando para ir lá então o Sheik estava enterrando ele aí por fim eu tive a ideia de reenterrá-lo colocando pedra colocando pau para ele ter um descanso e foi o que houve o coração estava sofrido porém estava resignado mas um sentimento Ellen que não me largava era o da perda parecia que tinha um buraco no coração era uma dor insuportável e os dias foram avançando avançando eu sei que passaram uns dois meses mais ou menos e sofrimento persistente Sheik sonou um companheiro eu ia para a escola estudava em Santa Cruz ele pegava trem junto comigo andava até a escola e depois voltava sozinho para casa de que forma ele voltava não sei só sei que quando eu chegava da escola uma hora da tarde estava ele já em casa já então não sei se ele pegava trem de volta eu não sei se ele vinha a pé não sei só sei que saia comigo cinco e pouca da manhã quando era meio dia estava em casa mas não substituía o pompom até que um dia agora vem a parte mais importante dada o sofrimento que eu estava numa noite eu estava choroso demais me recolhi me deitei e senti falta dele porque ele dormia no pé da minha cama eu esticava a mão para fora da coberta para o chão estava aí em cima do tapete aquelas passadeiras antigas que não se vê mais ali fazia carinho nele ele lambia a minha mão e só que eu sabia que ele não estava lá era um sentimento de perda mesmo ele não estava ele não ia voltar mais ele estava um pouquinho acima sepultado quero dizer antes para vocês que a minha crença hoje não na época é de que não existe vida após a morte eu creio que morreu um dia teremos recompensa seres humanos não animais animais como teremos no mundo vinduro perto de nós eu creio que vai ter todas as espécies que você vai acabar achando muito que parece com aquilo que você teve de amor animal no passado então essa é a minha crença hoje então na crença do momento atual eu deitei pensando muito nele lá pela madrugada eu tinha um relógio amarelo que tu apertava o botãozinho relógio digital via-se a hora eu acordei perdi o sono que era uma coisa recorrente de época que eu estava sofrendo e olhei o relógio eram três horas e vinte e nove minutos quase três e meia da manhã virei para o outro lado e comecei a tentar chamar o sono novamente a ressonar para poder relaxar para tomar um pouco mais de sono porque já já eu ia levantar porque seis horas levantava e antes das sete eu tinha que sair pegava sete e meia em Santa Cruz e não estava mais pensando no cachorro de repente surgiu um arrepio muito grande em mim que percorreu a espinha todinha e eu me arrepiei todo e eu dormia com a cabeça coberta era uma mania que eu tenho até hoje e pelo reflexo quando eu abri os olhos eu vi uma luz em volta de mim e um movimento abaixo de mim tipo alguma coisa estava batendo nas cobertas para o lado de fora automaticamente eu virei o corpo destampei a cabeça e qual não foi a minha surpresa em pé com as patas dianteiras apoiadas na minha cama estava estava ele em volta em volta de uma luz lembro da alegria dele os olhos brilhavam de felicidade ele lambeu a minha mão eu consegui colocar a mão na cabeça dele quando eu ia pegá-lo para dizer você voltou eu achava que tinha havido um milagre na minha cabeça era um milagre uma cabeça juvenil como a minha quando eu coloquei os pés no chão e destampei por completo o meu corpo aquilo desapareceu fiquei atônito pensativo comecei a chorar mas eu estava sozinho de manhã quando nos arrumávamos para ir para a escola eu comentei com a minha falecida mãe hoje morta 16 anos de morte e ela falou que era ele mesmo que me visitou minha mãe era espírita e nunca mais isso aconteceu tá as minhas irmãs acreditaram que não tinha porque eu inventar uma história fantástica dessa então tá aí uma experiência que eu não tenho uma explicação lógica do porquê da visita se alguém se materializou nele para poder fazer uma visita não sei não vou entrar no mérito dessa questão porém é uma experiência vivida por mim que eu estou compartilhando com vocês obrigado Ellen por participar mais uma vez desse programa tão renomado que você tem e que prolonguem os nossos dias aí para que termos relatos melhores tá bom forte abraço a vocês seus inscritos boa noite olá Ellen olá inscritos do canal Dois Mundos Paralelos eu sou a Sáloa aqui do Paraná e venho aqui relatar para vocês um acontecido comigo há muitos anos atrás na época que eu tinha 14 anos foi o único muita coisa sobrenatural que aconteceu comigo tinha 14 anos adolescente e eu e uma amiga minha fomos na casa de uma tia fui lá visitar minha tia e lá tenho muitas primas e nós conversando com uma das primas dela me deu ali a Sônia aí perguntei de uma outra prima que eu não estava lá falei e a fulana não tá aí ah não ela saiu 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 com o namorado e conversando e tal e daí ela começou a contar pra nós que essa irmã dela que não estava em casa ela tinha feito uma simpatia lá pra uma pra uma pongo gira né eu não entendia na época o que seria ela começou a explicar né que era uma entidade que podia fazer pedidos né de amor de relacionamento de namorado aí eu achei aquilo tudo uma besteira né eu não acreditei né também não entendia nada ignorante do jeito que era aí tá chegou a tarde começamos daí eu queria vir embora eu e essa minha amiga e pra vir da casa dessa minha tia né tinha assim um nós chamamos aqui de carreiro assim né uma trilha no meio do mato cortando o caminho pra chegar até a minha casa aí eu voltei a perguntar novamente pra minha prima né como que era esse negócio de pombogira daí ela começou a explicar que tinha que fazer pedido e eu e tava um dia assim quente de sol e nós estávamos passando perto assim de um de várias árvores assim né gramado e tinha várias hortências assim e tava aquele sol ainda não tinha vento não tinha nada e eu comecei a duvidar e brincar e fazer brincadeiras idiotas né sobre isso assim do nada tinha uma moita grande dessas flores elas começaram a balançar balançar assim chacoalhou assim parou do nada eu me assustei e elas também né aí a minha prima falou assim viu como não pode ficar brincando com essas entidades que ficavam tirando sarro né ah depois daquele momento eu fiquei com medo aí eu fiquei quieta né e vim embora contei pra minha avó a minha avó me chamou a atenção né nunca brincar com esse fazer brincadeiras com esse tipo né de coisa e claro que hoje né a gente respeita todas as crenças religiões e a gente agora entende né melhor e essa foi o que aconteceu comigo né olá pessoal olá Ellen tô aqui de novo contando mais um relato esse relato foi a minha avó que contava quando era pequena gostava muito de ficar junto com os adultos né e se reunia não tinha televisão na época então os mais antigos começaram a contar seus relatos suas histórias umas eram as invenções outras eram verdadeiras e eu adorava ouvir e uma delas é que minha avó me contava que quando ela era criança né com seus pais morava com seus irmãos eram vários irmãos eram muito muitos pobres e moravam assim numa casinha de pau a pique a cama só que era elevada no chão que era meu próprio bisavô que fazia as camas daí minha avó fazia aquelas coxas de retalho e se cobriu com roupas velhas fogãozinho no chão era chão batido e uma certa noite é não sei se era época de de quaresma né mas não sei dizer o certo era uma noite de muito frio época de geada aqui geava muito na época de de junho julho e até agosto setembro ainda geava pra cá naquela época e pobres como eram né aí meu bisavô fez um fogo no meio do da cozinha deles ali uma fogueira pra poder aquecer né e tinha os irmãozinhos de colo ainda que a minha bisavó tinha os pequenos e dormiam né em cada cama dormia duas três crianças ali e era noite e os cachorros lá fora começaram a latir e latir sem parar e aí o meu bisavô falou olha tem alguma coisa aí né tem alguma coisa aí que não tá certo que os cachorros tão muito agitados e a casa deles como era de pau a pique tinha aquelas frestas largas e eles usavam lampião e aí a minha bisavó pegou os mais pequenos no colo né deitou na cama ficou quietinho meu bisavô mudou todos ficarem quietos e a minha avó conta que ela tinha mais ou menos uns 10 anos e ela também quietinha e ela ficou olhando pela aquela fresta que tinha na casa e os cachorros latindo e ela viu a noite tava um pouco clara ela viu aquele cachorro grande piludo mas enorme ela nunca tinha visto e ele tinha assim uma cara muito assim esquisita assim meio de lobo com as orelhas em pé o rabo comprido e os cachorros latiam avançavam nele ele só dava lambada com o rabo nos cachorros e os cachorros saiam ganindo né e voltavam atacar ele e ele rosnando e ele ficou dando volta da casa volta da casa e meu avô e o meu bisavô né falava pra eles ficarem quietinhos né que que logo já aquele bicho já ia embora e a minha bisavó rezando ali quietinha também eu sei que ela contava que ficou ali por um bom tempo aquele bicho rosnando e batendo nos cachorros e depois enfim ele acabou indo embora e ficaram com muito medo né então ela contava essa história assim que ela ela ficou com muito medo que ela viu esse bicho e provavelmente né ela era um lobisomem né que eles contavam que era um lobisomem mas nunca descobriram quem que era a pessoa que se transformava nesse bicho né então essa é mais um dos relatos da minha avó olá Ellen olá inscritos aí eu sou a Salva aqui do Paraná mais um relato que minha avó contava na época lá que ela tinha seus 10, 11 anos ela era muito companheira do seu pai seu pai trabalhava aqui no centro da cidade de Piracuara da época ele trabalhava na rede ferroviária né trabalhava pra rede ali abastecendo os vagões com madeira lenha carvão e esse trem levava ou pra Curitiba ou para Paranaguá né e nesse dia ela teria que descer até aqui o centro a casa deles era mais ou menos 4 quilômetros daqui do centro aguardar seu pai pra que ele quando recebesse ali o vale eles iam fazer compras no armazém e foi que ela fez descer ficou aguardando o pai dela terminar o serviço ele pegou o vale e foram pro armazém fazer as compras né compraram as coisas necessárias naquela época eles carregavam tudo em saco e daí fizeram as compras terminaram as compras e foram embora e já estava noitezinha já estava anoitecendo e pra ir pra casa deles tem uma subida enorme mais ou menos de quase um quilômetro de subida entre curvas assim até hoje ainda existe essa estrada agora aqui tá tudo asfaltado cheio de casa naquela época era só estrada e mato dos dois lados né e não tinha iluminação pública né e os dois foram né com fé em Deus foram foram pra casa aí uma certa altura a minha avó ouve um sininho barulho de sino igual igual a vaca tem e ela olhou pra trás e viu uma carroça mas essa carroça não tinha cavalos e meu avô também viu aí meu avô já falou assim filha abaixa a cabeça e vamos orar aqui vamos vamos rezar não olhe mas criança sabe que é curiosa né ela abaixou a cabeça assim começou a rezar mas olhando com o rabo de olho assim e aquela carroça veio fazendo barulhinho blim 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 e foi alcançando eles passou bem do lado deles não tinha cavalo e em cima da carroça tinha um caixão e foi embora aquele caixão e fazendo barulho como se tivesse cavalo com aquele sino fazendo aquele barulho barulho até de casco de cavalo mas não tinha e foi embora aí aí você perdeu lá na curva na frente lá disse que a minha avó meu avô esqueci meu bisavô se arrepiaram sabe ficaram tudo arrepiado aí minha avó perguntou né pra ela pro pai dela né o que seria aquilo como que uma carroça ia andar sem cavalos aí meu bisavô explicou pra ela é filha tem coisas que a gente não sabe nem explicar e não é desse mundo né e ela ela contava essa história assim que ela ela não esquece sabe então ela aí ela já depois ela com o tempo ela foi aprendendo né que são coisas sobrenaturais são coisas que não é desse mundo e que devemos respeitar mas eu quando ela me contava essa história eu já ficava imaginando e morrendo de medo é isso aí pessoal um abraço a todos até a próxima olá boa noite me chamo Fábio a história que eu vou narrar pra vocês aconteceu por volta de mil novecentos e noventa e sete noventa e oito não recordo ao certo mas é por volta dessa data na época eu era pequeno tinha uma irmã mais nova encostada em mim e tinha minha irmã mais nova que era um bebê ainda meus pais tinham acabado de ter bebê mas a gente teve que se mudar pra uma casa maior procurou uma casa maior e fomos morar num bairro da Encruzilhada que fica na zona norte de Recife e a casa era muito boa uma boa vizinhança com espaçosa é uma boa casa pra se morar logo que chegamos minha mãe percebeu que a casa era muito escura pois o a rua lá ela é bem arborizada era na época bem arborizada e se tornava assim em qualquer lugar da casa mesmo durante o dia com o sol afim por extremamente escura de dia era preciso acender luz dentro de casa porque a casa era bem escura mesmo minha mãe depois de grande ela comentando comigo ela disse que quando os vizinhos viam ela ia jogar o lixo fora tal tipo ela percebia que a cara dos vizinhos era meio tipo já sabendo que alguma coisa tinha ali né mas aí eu vou contar sem embromação vou contar o que realmente aconteceu nessa casa teve uma vez eu eu na época era um adolescente 13 14 anos aí eu fui a um um baile um baile dessas coisas de crianças e tal e quando eu voltei eu me deparei com minha irmã encostada a mim bem assustada no quarto dos meus pais e o que foi que eu fiquei sabendo foi que a gente dormia num beliche ela foi dormir ela disse que sentiu um balanço num beliche um balançar e quando ela resolveu olhar achando que eu tinha chegado e tal ela viu um homem deitado na cama e esse homem tava olhando pra ela e rindo é imediatamente ela começou a gritar e acordou meus pais e tal é e quando eu cheguei ela tava bem desesperada mas também fora isso isso são experiências da minha irmã que hoje é falecida ela estava ela disse né que ela depois de algum tempo ela estava dormindo e sentindo muita dor de cabeça muita dor de cabeça aí acordou e fui beber água na cozinha assim que ela acordou ela disse que olhou e viu é num sofá como se tivesse uma pessoa em cima do sofá aquela sombra e tal ela disse que quando ela focou a visão ela viu uma mulher essa mulher tinha um vestido vermelho extremamente grande e essa mulher estava rodando como se tivesse fazendo alguma dança alguma coisa de ritual em cima do sofá só que a minha irmã disse que ela não tocava no sofá ela estava em cima do sofá porém flutuando e aquilo começou a gargalhar e olhar para ela e apontar para ela e dar gargalhada ela saiu correndo bateu na porta do quarto dos meus pais nesse dia eu lembro que eu acordei também foi todo um um problema passou-se isso também meu pai extremamente cético minha mãe já estava querendo mudar pois não tinha como nos mudar porque não tinha dinheiro e fazia muito pouco tempo que a gente estava lá meu pai disse que era tudo invenção ele dizia que isso não existia e tal beleza passou-se um tempo eu estava acordado eu tinha na época aqueles disc-man e tal eu estava escutando música e me deu vontade de ir no banheiro eu sei que essa casa tinha um corredor bem grande até chegar no banheiro quando eu coloquei o pé no corredor eu vi no final próximo ao banheiro pertinho do banheiro uma senhora uma velha mas era aquela coisa translúcida ela estava olhando para mim com a cara bem bem feia e quem estava com muita raiva e ela não tocava o chão também não dava para ver os pés dela nada só dava para ver que ela estava com a expressão é como se fosse realmente um lençol branco algo assim só que com a fisionomia humana e ela estava bem foi uma visão tão aterrorizante que eu eu fiquei sem conseguir gritar sem conseguir conseguir falar eu só eu só fiz correr correr e pulei na minha cama e e fiquei debaixo da coberta e nessa noite eu não dormi no outro dia comentei com a minha mãe minha mãe já minha mãe acreditou meu pai não acreditou e ficou aquela de sempre bem passou-se a gota d'água veio num dia dessa casa um dia em que a gente estava jantando à noite e do nada tinha um um quartinho lá que era de guardar tralha e tal do nada a gente escutou barulho vindo do quarto meu pai foi lá não viu nada e tal só que depois dos barulhos a gente escutou um grito vindo dentro do quarto não foi um grito simplesmente um grito foi um grito alto e meu pai também escutou meu pai também escutou foi quando ele começou a ter a acreditar um pouco que algumas coisas aconteciam enfim depois disso cheguei a ver lâmpadas estourar lâmpadas apagadas estourar a cozinha as panelas batiam a noite cheguei a ver num quintal da casa um senhor olhando pra dentro da casa no portão e aquele senhor quando eu vi que eu tava observando ele entrou dentro do muro e sumiu é a casa era bem bem pesada mesmo depois ficamos sabendo que ninguém parava lá não ninguém parava naquela casa por isso que o aluguer era tão barato num bairro nobre esse é o meu relato tenho vários outros relatos que futuramente pretendo mandar mas por hora tô enviando esse da casa da encruzilhada boa noite olá meus amigos tudo bem com vocês eu espero que sim eu sou a Ellen e hoje eu vou participar da oitava edição do relatos ao redor da fogueira virtual trazendo três pequenos relatos que não aconteceram diretamente comigo mas com pessoas próximas a mim e eu gostaria de dividir com vocês o primeiro deles aconteceu com minha falecida comadre foi no ano de 1992 e nesta época os meus pais tinham acabado de construir a nossa casa e por ser um loteamento novo haviam apenas seis moradores durante em todo o trajeto da rua tínhamos cinco vizinhos um desses nossos vizinhos eram os meus falecidos compadres e não tínhamos luz elétrica na época não tinha energia elétrica na rua o meu falecido compadre ele trabalhava à noite o esposo dela trabalhava à noite e ela com duas crianças em casa um menino de dois anos de idade e uma menina de poucos meses ela ficava ali sozinha com as crianças a rua na época não tinha saída e ao fundo da rua tem uma mata que hoje é uma reserva porém na época todo mundo tinha acesso onde as pessoas geralmente iam para tirar lenha quem tinha seus fogões a lenha ali inclusive o próximo relato eu vou citar um acontecimento nessa mata durante o dia o meu pai caçava muito nessa mata usava ela como trajeto para ir para um rio pescar enfim todo mundo tinha acesso e como não tínhamos energia elétrica na época as pessoas não tinham muito o que fazer em determinado momento na época de calor o pessoal às vezes um vizinho ou outro o pessoal juntava ali para bater um papo tempo de frio cada um dentro de sua casa e o máximo que conseguíamos fazer era assistir uma televisão bem pequenininha a pilha que gastava uma pilha feroz ouvia o rádio e o rádio local a estação de rádio local na época terminava suas atividades a meia noite em ponto então eu me lembro a detalhe isso aconteceu em meados de mês de julho já estávamos entrando para o inverno no inverno e o local por ser no alto da montanha ventava muito a noite em época de frio em época de vento o local era digno de cenário de filme de terror porque o vento uivava nos nossos ouvidos eu particularmente tinha muito medo porque morava numa casa sem energia elétrica usávamos lampião a gás e às vezes dávamos o azar de ter que acender o lampião quem conhece o lampião sabe do que eu estou falando a gente às vezes acendia balançava ali e aquela capinha chamava camisinha que conservava a luz ela caía se não tivéssemos outro para trocar era um abraço a gente passava a noite no escuro não tinha não tinha muito o que se fazer não então e na minha casa tinha esse lampião às vezes acontecia isso da gente ter que passar a noite no escuro mesmo porque as camisinhas reserva elas acabavam e tínhamos que esperar o dia seguinte para poder comprar mas enfim eu me lembro que nessa noite ela ela diz que estava ouvindo o rádio ali deu meia noite encerraram as atividades e diz ela que ficou ali inquieta ela estava com uma sensação estranha e ela tinha dois tambores que eram os reservatórios de água dela e ela começou a ouvir barulho de correntes diz ela que o silêncio sepulcral na rua ela começou a ouvir teve um momento em que parou de ventar parou tudo né e e ela começou a ouvir barulho de corrente e o barulho vinha se intensificando dentro de casa ela conseguia ouvir e ela era uma pessoa que ela não corria de nada não ela o que acontecia ela ia ia lá fora ver o que estava acontecendo porque ela tinha medo que as pessoas roubassem os tambores dela ela começou a ouvir barulho de gente conversando e começou a ouvir o barulho de corrente foi intensificando então ela falou que em um determinado momento quando ela viu que aquele barulho estava bem próximo ela passou a mão numa espingarda que ela tinha em casa e ela abriu a porta de modos em que que ela conseguia ver abriu uma gretinha ali na porta de modo que ela conseguia ver a rua todinha e a rua ali em frente à casa dela e aí ela viu muito próximo chegando próximo à casa dela ela viu passando uma espécie de procissão onde vinha um ser uma entidade um espírito entenda como vocês acharem por bem ela viu ali eu entendo como um guardião ela viu um ser muito alto com uma capa nas costas e um capuz na cabeça e ele vinha com uma corrente enorme e atrás dele ele vinha guiando vários outros espíritos vamos dizer assim né todos acorrentados ele vinha guiando e puxando essa procissão e ela ouvia murmúrios que ela não conseguia entender o que era e ela falou que a partir do momento que ela viu aquilo ela queria fechar a porta mas ela não conseguia né ela ficou ali imóvel ficou estática e ela viu passar toda a procissão era uma faixa de umas 30 uns uns 30 seres uns 30 espíritos vamos dizer assim passando um ao lado do outro né era uma eles estavam em fila um ao lado do outro e depois que passaram assim 30 pessoas que o total seriam 60 né e eles foram passando e à medida que eles foram passando eles seguiram e entraram ali na floresta na mata depois que tudo passou ela conseguiu né conseguiu voltar a si e ela passou muito mal nessa noite ela vomitou muito no outro dia ela amanheceu com febre minha mãe teve que fazer uns chás pra ela fizeram muitas orações a minha mãe nesta época os vizinhos cuidavam uns dos outros né e ela tinha um carinho muito grande por ela porque era nossa nossa vizinha mais próxima e uma pessoa muito humilde muito simples um ser humano fantástico e a minha mãe teve todo o cuidado com ela né de orar por ela de fazer uns chás de rezarem juntas e ela passou mal ali uns dois dias e quando a gente perguntava pra ela o que que era ela falava que era uma procissão das almas uma espécie de procissão das almas e enfim ela ficou aí uns dois dias ruinzinha de cama mesmo a ponto da minha mãe ter que ajudar a cuidar dos meninos uma outra uma outra coisa que aconteceu um outro relato aconteceu também com ela e com a minha mãe com ela com a minha irmã com a minha mãe e acho que mais umas duas pessoas e justamente nesta mata a qual eu me referi no início do relato é nesta época na minha casa tinha na casa dos meus pais tinha um fogão a lenha todo mundo ali tinha um fogão a lenha porque como não tínhamos não tínhamos energia elétrica nas casas então todo mundo aquecia suas águas pra banho no fogão a lenha o meu pai fez uma espécie de serpentina eu acho que algumas pessoas vão saber o que é pra quem não sabe ele colocava tinha uma ele colocava a gente colocava fogo ali no fogão a lenha e tinha um tambor em cima onde colocava água ali esquentava e essa água quente ia direto pro chuveiro o pessoal de roça aí sabe do que eu tô falando ia direto pro chuveiro e a gente tomava banho mas precisávamos aquecer essa água então como isso não era trabalho pra ninguém porque como moramos meus pais moravam ali minha mãe ainda mora ao lado de uma mata e tinha muita muita árvore derrubada tinha muita lenha seca era muito normal de manhãzinha sair o pessoal da rua todo sair um grupo e ia pra floresta buscar lenha ali de manhã de manhãzinha ou no final da tarde pra evitar o sol quente e eu me lembro que nesta manhã foram minha mãe minha irmã essa minha falecida comadre e os meninos dela e foram um determinado local e minha mãe minha mãe ainda conta até hoje que tinha ali um descampado tinha muita lenha derrubada ali muita lenha seca e pararam ali pra pegar pra pegar pra apanhar lenha né e a mãe minha mãe diz que toda hora essa minha comadre ela ficou muito inquieta minha mãe quis tirar uma lenha ali e ela falava assim vamos andar de pressa então vamos andar rápido e e ela pediu que saísse dali muito rápido né minha mãe não entendeu o porquê mas ela juntando ali rápido os feixes de lenha pra poder amarrar pra sair e a minha mãe quando tava a uma certa distância dela ela ainda falou com a minha mãe não não vai mais adiante não não vai não passa daí não porque não é muito bom e a minha mãe achando que era questão de bicho né porque lá tinha muito bicho cobra essas coisas de onde a minha mãe e a minha irmã estavam elas viram uma senhora uma senhora forte toda vestida de branco com um pano na cabeça que lembrava um turbante minha mãe viu essa mulher atrás dessa 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 minha falecida comadre e e o tempo todo que ela estava ali a minha mãe viu essa mulher perto dela quando minha mãe foi se aproximando a senhora foi saindo né e juntaram tudo ali e quando estavam vindo embora falando vindo embora minha mãe foi e falou assim mas e a senhora aquela senhora e ela falou que senhora aquela senhora uma senhora uma senhora forte uma mulher que estava com um saião branco toda de branco aqui estava aqui perto de você parecia que ela estava até conversando com você ela não veio com a gente não mas parecia que ela estava aqui ela não vai embora com a gente não parecia que ela estava sozinha aí quando minha mãe falou assim ela rapidinho falou vamos embora vamos embora e aí a minha mãe ficou intrigada com aquilo a minha mãe viu que ela ficou muito inquieta né minha mãe pegou e falou perguntou pra ela falou assim fulana eu não vou citar nome né fulana o que que você tem que você está inquieta eu estou vendo que você está você está assustada com o olhão arregalado o que que é aí ela falou não vamos embora vamos embora que chega lá em cima na porteira eu te falo o que que é e não olha pra trás não vamos embora vamos pega vamos embora menino vamos embora menino e aí quando chegou minha mãe já preocupada com aquilo né quando chegou no alto lá que fala no alto da porteira eles pararam pra descansar pra tomar água e aí a minha mãe perguntou pra ela novamente o que que estava acontecendo porque minha mãe viu que ela estava assustada que ela estava inquieta ela pegou e falou pra minha mãe assim você se lembra que eu falei com você quando você quis entrar naquela clareira que tinha muita lenha ali eu falei com você que eu não queria entrar ali mas você insistiu então eu eu não discordei eu falei com você que era melhor a gente desceu um pouco mais você vê que eu nunca paro ali a gente nunca para ali e se você observar tem muita lenha ali ninguém mexe ali a minha mãe falou assim é eu vi que estava muito fácil estava perto por isso mas o que que é que tem a ver uma coisa com a outra aí ela falou pra minha mãe sabe a tal mulher que você viu que você disse que viu perto de mim e minha mãe minha irmã viram essa mulher não foi só minha mãe aí ela falou pois é essa mulher que você viu justamente naquele local ali há muito tempo atrás havia uma casa ali uma casinha de madeira uma casa de pau a pique ela morava ali na época morava ela e o esposo dela e o pessoal conta que ela foi encontrada todos os dois o casal foram encontrados mortos ali e ninguém sabe o que aconteceu e quando a partir daí o local ficou assombrado as pessoas veem ela ali era uma mulher que não fazia mal a ninguém morava ali com o esposo dela no meio do mato não se sabe porque tiraram a vida deles porque foi na época a perícia a perícia constatou que foi um homicídio e a partir de então o local ficou o pessoal evita o local o local ficou evitado pelas pessoas que conheciam a história porque todo mundo que entrava ali sempre via aquela mulher ali e isso era na faixa de umas oito e meia muito nove horas da manhã esse local ele é assombrado né e de dia com o sol quente não precisa esperar a noite não nos dias de hoje eu não sei se ela ainda aparece por lá não vi não quero ver mas as pessoas contam esse relato não foi só ela e várias outras pessoas já relataram ver essa pessoa e o último porém não menos importante que eu venho dividir com vocês foi algo que aconteceu na casa de minha mãe e tem menos de um ano que aconteceu isso acho que é isso mesmo tem menos de um ano se tiver muito um ano a minha mãe a minha irmã mora com minha mãe minha mãe já é idosa né minha mãe mora com ela minha irmã mora com ela ela tem 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 quatro filhos o que pra nós é uma benção que nós não precisamos ficar nós não temos a preocupação da minha mãe morar sozinha nós outros irmãos né sabemos que ela está em boa companhia e teve uma determinada noite a minha sobrinha sentada na cama dela de frente pra porta que o quarto dela fica na sala né tem entrada pro quarto dela da sala ela de cabeça baixa com fone no ouvido mexendo no telefone por volta de quase uma hora né da madrugada ela percebeu alguém na porta do quarto então quando ela levantou a cabeça ela viu uma senhora idosa de cabelo branco diz ela de cabelo desgrenhado mesmo essa senhora ficou olhando pra ela em torno de uns 10 segundos riu mostrou os dentes e voltou pra sala ela falou que ficou ela ficou incrédula com o que viu né ela foi procurar uma explicação plausível apesar dela ver que não era minha mãe diz ela que pensou assim talvez a minha avó levantou pra ir ao banheiro e veio aqui na porta do quarto então ela levantou na mesma hora que a mulher saiu da porta do quarto ela levantou e a mulher se dirigiu pra sala né se dirigiu a porta da rua a porta da sala ela levantou chegou na sala já não tinha ninguém lá porta trancada tudo certinho ela foi até o quarto da minha mãe pra ver se a minha mãe estava dormindo ou se por acaso foi a minha mãe que tivesse levantado ela chegou a acordar minha mãe minha mãe falou com ela que não não tinha levantado minha mãe estava dormindo e a irmã dela de 16 anos que estava no outro quarto também começou a ouvir vozes no corredor da casa como se tivesse várias pessoas ali transitando no corredor e neste momento elas acordaram a minha irmã elas ficaram muito assustadas acordaram a minha irmã mãe delas a minha irmã levantou olhou tudo dentro de casa né chamou a atenção delas que aquilo não era a hora 41 40 41 41 42